E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez, mano, olha pra castelo como é que tá, né? Uma destruição aqui só, lunita pra caramba, aqui pra poder curar e eu não tenho. Mas aqui não é o assunto do vídeo não, galera. Hoje iremos finalmente colocar as astrolitas no nosso set, tá? A gente vai finalmente gastar toda aquela astrolita que a gente ganhou no evento, que teve, né? De astra monstro, com o cavaleiro fantasma e tudo mais. E outras astrolitas também que a gente conseguiu durante o rolê. Mas, antes de começar, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar, se inscrever no canal e... Vamo pro vídeo! Galera, antes de começar, gostaria de avisar que eu estou jogando Age of Yores. E galera, esse jogo aqui eu estou jogando mais ou menos há um ano já e trazendo vídeo pra vocês. E também vou convidar você a baixar o jogo, testar e ver se você gosta, tá? O link vai estar na descrição e também ali vou deixar fixado os comentários assim que o vídeo sair. Mas galera, basicamente é um jogo bem parecido com Lost Mobile, só que muito mais barato. E você também consegue evoluir seu castelo, atacar os outros e simplesmente ali, né, brincar sendo mais feliz do que você é no Lordeus. Bom, galera, é o seguinte, né? Estamos aqui no Lordeus porque, como eu falei com vocês, iremos gastar toda a nossa astrolita. Aqui tem 5 mil, mais, né, 23 mil e pouco aqui. Eu já gastei algumas, né, fazendo algumas loucuragens na live. Aqui também mais um pouquinho. Praticamente, galera, bota ali em média uns 30 mil astrolitas astramonstros, né? Pra poder a gente ver aqui o que é que dá pra ocupar um set. Inclusive, já comprei tudo, né, que tinha na loja de permuta. Tudo também ali que tem nesse novo evento da Jornada do Caos a gente também completou, tá? Então, acabou que não tem mais astrolita pra poder pegar. Pelo menos durante esse evento aqui, mês da astrolita, né, a gente não tem mais o que fazer. E, né, pra completar o vídeo com a cereja do bolo, meu querido, iremos pegar também esse pacotinho, tá? Esse pacotinho custa R$ 27,90. Só que como a gente tá comprando com diamante, fica bem mais barato. Fica por volta de R$ 13,00, R$ 14,00, tá? Na verdade, acho que R$ 14,00 e pouco. Porque, obviamente, como eu compro com diamante, eu compro uma quantidade e ele dobra, tá? Então, mano, vai dobrar isso aqui. Não um baú, mas, né, a quantidade. Eu sei que amanhã vai rolar, né, no dia desse vídeo que eu tô gravando, amanhã tem a nossa querida cupom dobrado. Mas não funciona nesse pacote, então não adianta nem segurar, tá? É só realmente abrir e contar com a sorte. Vamos tentar pegar um pouco de astrolita. Já vou começar por aqui, tá? Já vou começar pelas cerejas do bolo, que são realmente as astrolitas normais. Astrolita full, tá? Então, a gente já comprou. Inclusive, a gente pode comprar mais dois aqui. Mas, lógico, que a gente não vai gastar essa grana, tá? Aí já ficaria caro pra caramba. Na minha visão, já não vale mais a pena. A gente tem que ir com calma, tá? A gente tem que ir, basicamente, assim, ó. Dá pra fazer até aqui, tá tudo bem, tá? Não, não, sei lá, se afobar, não gastar mais do que pode. Porque, senão, você vai, né, depois a GG vai lá e, mano... Mano, a GG não, né? Seu cartão de crédito vai cobrar. Então, fica ligado. Ambar, vou abrir logo os 11. Se vier lendário, não veio, né? Se vier lendário, bom se não vier também. Mas não veio, de qualquer forma. Aqui abriu um acelerador de 8 horas. E a gente vai abrir as 99 pra ver se... Não, também não veio, tá? Veio só duas, na verdade, duas astrolitas normais. Mas que azar, tá? Que azar, maravilha. Mas aqui também não espero muito, não. Sendo bem sincero, não esperava mais nada daquilo ali, tá? O que a gente pode fazer aqui agora? A primeira astrolita que a gente vai colocar, antes mesmo de começar o rolê, é a astrolita da nossa parte do campeão. Obvio que você vai fazer isso. Primeiro porque eu já queria colocar uma astrolita aqui. Pelo menos uma, né? Ou duas, né? Se a gente conseguisse uma boa quantidade. Como a gente não conseguiu, tá tudo bem. E também porque vai virar essa loja aqui. Então, até eu conseguir abrir todas as caixas, essa loja vai virar, tá? E eu quero, pelo menos, pegar o terceiro colocado. Então, acredito que aqui seja o suficiente. Não tenho certeza, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que não é o suficiente, não. Sendo bem sincero, eu teria que subir mais coisas também. Mas eu vou começar por aqui mesmo, tá? Vou gastar essas 16. Pig, mas eu vi alguém abrindo de pouquinho em pouquinho. Cara, você pode tentar a sorte também, tá? Pode tentar a sorte, mas eu não vou gastar meu dinheiro com isso, não. Pelo certo que, pra mim, faz mais sentido. Já gastei muitas astrolitas, né? Fui até na onda de vocês. Gastei 600 astrolitas em quê? Tentando pôr o chicote aqui e não subiu, tá? Eu tinha uma quantidade certeira pra subir e eu não subi. Infelizmente porque eu tava brincando, tá? Então, é. Não deu bom, não. Aqui, ó. Falta três ainda. A gente vai tentar subir. Primeiro, né? A primeira coisa de toda, galera, é abrir essas astrolitas aqui de baixo, tá? Aqui, eu nem vou contabilizar nada, galera. Porque, assim, a gente vai abrir todos os pacotes de qualquer jeito. A gente vai fazer um trabalhinho de corno. Porque, mano, se aqui tem 5 mil, lá embaixo tem 23. E ainda, né? Você precisa clicar pra poder escolher qual astrolita você quer. De um lado, isso é ótimo. Justamente porque, pô, na moral, se você pode escolher qual astrolita você vai upar. Lógico que é bom pra caramba. Porém, né? Por outro lado, pra abrir 23 mil baús, né? É tempo demais, galera. É tempo demais. Lógico que eu não vou ficar mostrando pra vocês tudo, tudo, tudo. Senão o vídeo vai durar uma hora e a gente ainda vai continuar a abrir rali. Abrir rali, não. Abrir baú, né? Então, não faz muito sentido. Mas, a gente vai mostrar o principal que é fazer. Primeiro, a contabilidade, né? Do que a gente tem. E, né? Depois mostrar o que é que mudou, tá? De fato, algumas coisas vão subir bastante. Outras, nem tanto, porque já tem coisa que tá cara pra caramba. Tem, por exemplo, o meu peitoral tá pedindo mil duzentos e poucas astramonstros, né? Do Cavalho de Troia. Então, meu amigo, pra subir aquilo ali, talvez a gente coloque no 10. Mas, pra subir, vai custar muito caro, cara. Muito caro mesmo, tá? Eu vou até mostrar pra vocês primeiro como é que vai ficar. Na verdade, como está agora. E depois a gente mostra como vai ficar no rolê, no final, né? Pra gente ter uma pequena norção do rolê. Vamos lá. Mano, até pra abrir, no caso aqui, 25 vezes, é, né? É, 2.500, 25 vezes, já demora. Imagina lá de baixo que vai ser 230 vezes, né? Ai, cara, por que eu juntei tanto, né? Mas tá bom, tá bom. Não vou nem reclamar, não, porque é até bom isso aí, tá? Aqui a gente pode abrir e escolher. Deixa eu ver. Aqui a gente pode abrir e escolher, mas primeiro a gente vai olhar o que é que temos aqui, tá? Primeiro, né? Meu set tá assim. Vou até mostrar pra vocês sem nada, né? Meu set tá dessa forma, né? E depois eu mostro pra vocês como ficou, tá? Só vou mostrar esse set aqui mesmo, porque é o que eu vou focar primeiro. Tá bom que os outros sets também estão bem legais, ó. O de arco não tá tão bom, mas o de inf tá bem legal agora. Tá praticamente todo... Ah, verdade. Tá todo com uma estrolita, pelo menos. O de cavalaria tá quase tudo bom, né? Tá, verdade? Já estava bom antes, agora como eu tenho 15, mano, eu vou ter que upar pra caramba. Então, é, fazer o quê, né? Fazer o quê? Vou ter que upar, não tem jeito. Bom, vamos começar pela luva, né? A luvinha já tem. Já temos o suficiente, já vamos subir, tá? Começando por aí. O que tem suficiente, a gente já vai subir. Revenimento 5, sucesso. Aí, deixa eu ver aqui, a taça já tem? A taça ainda não tem, então espera. Vamos aqui pro nosso anel, né? Pega o anel e maceta. Vambora. Vai subir, mais uma. E agora... Nossa, agora cobrou. Cara, meu amiguinho, dobrou praticamente. É, não é barato não. Não é barato não. Fazer o quê, né? Tem mais o quê? A taça já mostrei que uma a gente subiu e a outra... Na verdade, a gente não subiu ainda, né? Porque tá caro. Aqui 320, então ainda falta um pouco. Se aqui também tá caro aqui, deve tá absurdo. É, mil e pouco e também não tenho. O capacete eu tenho. O capacete faltou pouco, né? Faltou bem pouco mesmo. E aqui, deixa eu ver... Também faltou pouco ali no Belzei Baranha, tá? Então primeiro a gente vai fazer o capacete da abelha mesmo. A gente pode abrir praticamente aqui tudo, né? Porque, deixa eu ver... Não, da besta a gente vai fazer, né? De qualquer forma, eu vou subir mais um leve, então a gente já pode abrir. Tudo na besta mesmo. Primeiro, eu não vou fazer muitas escolhas aqui não, galera. Eu vou só fazer do jeito que tá, né? Porque não precisa também fazer muitas escolhas. O asa... Negra não... Ceifador... Belzei Baranha... Belzei Baranha faltou pouco, né? Faltou pouco. Deixa eu pensar aqui, cara. A abelhinha a gente vai subir de qualquer jeito. A taça também a gente vai subir de qualquer jeito, né? Então a gente vai botar um pouco aqui também. E acredito que mais um pouco na taça a gente consiga subir logo. É aquela brincadeira ali, tá? Aqui são os que eu ainda posso escolher de forma, assim, limitada. O restante a gente pode escolher mesmo, tá? A gente pode colocar qualquer coisa. Então, por enquanto, tá suave. Não vou gastar esses três aqui, tá? Porque eu ainda tenho muito baú pra abrir. Então não faz muito sentido. E aqui, deixa eu ver... Aqui também já dá pra subir. Sucesso. Já vamos colocar também mais... Na verdade, o primeiro level aqui que a gente upou, né? Do capacete. E se eu não me engano, a gente abriu aqui também, né? É, mas não foi Belzei Baranha. Não foi o suficiente. E aqui, foi? Deixa eu ver. Não, eu tô com o Dyslexia. A gente subiu isso aqui, cara. Acabou de subir aquilo ali. Eita, zorra, hein? Tá bom, né? Fazer o quê? Por enquanto, tá sim, né? Deixa eu ver. É, por enquanto, tá sim. Deixa eu ver primeiro aquela missão lá. Se a gente já fez. Está próximo. Como é que não tá? Estamos em primeiro colocado. Então não precisa mais se preocupar com o tempo, né? Ficamos em segundo aqui na colocação. Eu poderia até fazer algo. Mas eu acho que eu não tenho mais nada. Artefato, essas coisas. A gente não tem mais level. Posso ver que a gente gastou muito. Então a gente não tem mais coisa pra fazer. E mesmo aqui na parte do... Na parte de subtropa. Eu acredito que eu não tenha aceleradores, né? Posso tentar. Mas acho que eu não tenho aceleradores. Deixa eu botar aqui recurso. Ahn... E vamos tentar a primeira... Blisca a primeira colocada? Talvez, né? A gente tá zerado de tropa, mano. Zerou T5, zerou T4. Tá absurdo demais, tá? Tá absurdo. Eu vou colocar aqui também. E vamos ver se a gente passa aquele colocado lá. É pouca coisa. Vale a pena até fazer isso, tá? Falta mais um só. Se bem que o terceiro colocado não vai me garantir passar dele não, né? Não sei. Tô nessa dúvida ainda. Calma aí. Vai me garantir passar dele. O vídeo aqui, galera, é sobre, né? É, não garantiu passar não, tá? Eu tenho que pegar uma de prata. Tem que passar o segundo colocado aqui. O vídeo é sobre a astrolita, mas a gente tá meio que, né? Atrasando o lado aqui nessa brincadeira. Mas, só pra mostrar pra vocês também o que a gente pode fazer nos últimos minutos, tá? É bom. Nos últimos minutos a gente pode chegar perto e não subir também, né? Se a gente não calcular direitinho. Vou subir mais dois só pra... Só pra deixar uma folga, tá? Caso o cara, sei lá, por algum motivo completo, sem querer. E pronto. Por enquanto, tá correto. Vou deixar do jeito que tá agora e voltar pro vídeo na parte de astrolita, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, galera, é contabilizar, né? Quanto eu vou precisar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai subir dois levels aqui, tá? Então, eu vou abrir mil baúzinhos do... Do nosso querido ali... Cadê chama? Cavalo de Troia. Então, a gente primeiro vai fazer isso. Vou subir também um pouquinho aqui, ó. Já vou começar a abrir alguns da besta da neve também, que a gente vai subir o level. Então, aproveitando que é fácil de clicar. Aqui na minha frente é mais tranquilo. Vou tentar ficar descendo, né? Então, já vou clicar alguns também. Vou subir do Mega Larva, né? Faltou ali, se não me engano, algo em torno de 200. Então, a gente vai fazer aqui do Mega Larva. O Espinhol Hole, eu sei que tá faltando alguns, mas a gente vai fazer logo a abertura de alguns pacotezinhos do Espinhol Hole. Porque aí a gente vai upar o peitoral e talvez também o Chicote. Dá level 12 o Chicote, né? Mas a presa fiada também vai subir. Eu tô abrindo sortido alguns que eu tenho certeza que eu ainda vou subir ali uma boa quantidade. Então, de qualquer forma, a gente abre aqui do jeito que a gente tá olhando. E depois a gente olha lá o quanto vai faltar, né? Pra cada level. E, mano, a gente vem aqui e abre novamente pra ficar certinho. Pra ficar tranquilo, tá? Pelo menos essa aqui é a ideia que eu tô fazendo aqui agora. Inclusive, porque se eu for olhar um por um, contabilizar, voltar... Mano, eu vou fazer cálculo por cada level pra subir. O que vai demorar bastante, tá? Vai realmente ser bem chatinho pra mim e pra vocês, inclusive. Então, eu vou só simplesmente clicar em alguns que eu já sei que eu vou upar, né? Eu vou dar prioridade. Titãs Marés, com certeza, cara. Eu tinha esquecido dele, tá? Titãs Marés a gente vai subir também. Então, mais uns levelzinhos aqui do Titã. E deixa eu ver... Asa Negra... Vou subir, acho que talvez um level no punho ou dois. Não faço a menor ideia. Quando o apetite vai gastar bastante, inclusive. Jesus! Tô meio que, mano... Desço aqui. O que eu vejo que eu vou utilizar... A gente vai lá e clica, tá? Cavalo de Troia. Eu já abri alguns. Deixa eu ver até no Cavalo de Troia quanto vai custar, tá? No próximo Cavalo de Troia. Agora tá com mil e pouco. Tá vendo? Mil e pouco pra subir um pouco de bônus, tá? A gente clica aqui. Eu poderia focar apenas em um? Poderia. Porém, né? Eu vou gastar, por exemplo, aqui, ó. Mil e depois mil e setecentos. E vai acabar aqui, mano. Eu gastei toda a minha Astrolita num lugar apenas. E... Acabou, tá? Seria isso, tá ligado? Então, faria muito sentido. Talvez eu subisse até mais bônus, mas... Acho que dividido assim fica mais interessante. Até mesmo pro sete. Aqui, seiscentos e oitenta ainda, cara. Jesus. E o Bezeba já abriu... Não, não abriu o suficiente. Mas eu tenho certeza que a nossa perna a gente subiu. A gente abriu o suficiente também. Agora a gente tem uma pequena noção do que falta pro resto, ó. Que então dá pra subir ainda, tá? Ainda dá pra subir. E a taça? A taça é porque eu não abri muitos, né? Então não faz muito sentido eu clicar ali. Aqui, já posso botar mais um level no nosso queridinho anel, né? E, mano, o HP tá subindo agora, ó. 0,6% agora na próxima... No próximo clique. Vai ser legal isso aqui, tá? Vai ser bem interessante. Abelha, eu cheguei... Olha, deixa eu ver. Não, abelha abri pouco, enfim. Vamos voltar a abrir alguns pacotes e aí eu volto com vocês. Tá, já abri mais alguns baús, né? Tô com 16 mil ainda. Bora ver se deu pra subir algo. Ó, aqui deu pra subir, né? Deixa eu ver... Eu tenho quantos? É, aqui vai pedir 900 e tanta. Coisa pra caramba, cara. Jesus. E aqui? Aqui faltou pouco, né? Como eu não tô contabilizando direitinho... Aqui também faltou um pouco, ó. Como eu não tô contabilizando direitinho, eu tenho que olhar um por um pra ver se a gente fez a conta correta. Besta, a gente abri... Nossa, a gente abri bastante do Besta, cara. Na verdade, o Besta tá lá em cima, né? Então fica bem mais fácil de clicar, tá? Nossa, faltou 29, cara. 29. Enfim, né? 700 e pouco pro level 3, né? Daqui a pouco vale mais a pena a gente chupar o da taça dividido mesmo do que chupar aqui, tá? De verdade, vale muito mais a pena. Aqui também não tem. Vamos olhar o 7 de inf. O 7 de inf aqui, o chicote... Precisa de 600. Vai subir quanto aqui? Vai subir 2.2, né? 2.2 de infantaria contra quanto? Contra 1.6, né? Gastando um pouco menos. Cara, acredito que seja mais ou menos a mesma coisa, tá? Então a gente vai subir aqui também. Talvez seja o nosso primeiro item nível 15. Pode ser também, tá? A depender dele, né? Ele tá cobrando 800. Bora ver se não vai ficar tão caro assim. Aqui a gente vai subir também pro level 4. Aqui vai começar a ficar caro, cara. Alguns itens começam realmente a... Como é que chama? Calolar muito, velho. Então fica absurdamente difícil de subir. A taça, como eu falei com vocês, talvez seja mais interessante a gente começar a subir a level 1 mesmo, tá? Subir a taça level 1. No 7 de cave, do garganta ali, do asa negro e tudo mais. Ó, aqui falta 200 e pouco, né? Aqui, mais de 200 talvez? Não, aqui dá até pra subir. Inclusive, deixa eu ver aqui. 400 aqui, né? Hum. 400 aqui. Será que a gente sobe os itens que a gente não tá no 12 ainda? Ou a gente dá preferência a algo que a gente não tá upando, velho? Aqui vai subir 0.75 de cave. Se a gente colocar no tambor, vai subir 1.28. Hum. Cara, vou botar aqui 1, né? De qualquer jeito. A nossa luva... Cadê? A luva também? Na luva tô pouco, né? Do asa, galera, eu vou até contabilizar quantos faltam. Falta mais ou menos ali... 250... Não, 236, né? A gente já vai fazer isso aqui logo, pra não perder a conta. Então, 236 vai ser... Asa, né? Aqui. 36. Pra colocar certinho, pra não perder. E depois mais 100 do asa também. E tá tudo certo, né? Mais 100 do asa... Cadê? Mais 100 do asa. Novamente. Ah, Big. Poderia abrir, né? Tentar subir de pouquinho em pouquinho. Poderia. Mas vai... Vai acabar perdendo muito a Astrolita. Eu sou azarado. Na minha situação, acho que nem vale a pena, tá? De verdade, de verdade. Na minha situação, eu olho assim... Cara, como eu sou muito soltudo pra muitas coisas... É melhor nem tentar. De verdade, é melhor nem tentar. Inclusive, como virou o dia... Vou mostrar também, ó. Tá tendo a nossa querida, né? Cupom duplo. Tem também algumas outras Astrolitas aqui, ó. Tudo. Então, vai ser mais 80 Astrolitas pra gente abrir. E... Deixa eu ver. Acho que não tem mais nada nesse sentido, não. Cadê? Aqui a gente ficou primeiro. Olha, o cara me passou no final, velho. O cara tava marcando também, ó. O cara tava marcando também. É, fazer o quê, né? Acontece. Mas eu tava olhando outra coisa. Tem a Arena dos Dragões. Tem um bocado de coisa. Tem um evento novo também, né? Que é o... Do Ninho, né? Então, vai abrir daqui a pouco. Cadê o Ninho? Algum canto do Ninho aí vai ter, tá? Alguma coisa que eu tava vendo na questão do Ninho. E aqui na lojinha, galera. Como eu falei com vocês, ó. O pacote não ia ter. De qualquer forma, tá vendo? Aquele pacote que a gente pegou não ia ter. A GG nunca avança. Enfim. Vamos continuar ali. Pronto, galera. Alguns milhares de baús depois, né? Já estamos com 11 mil. Então, a gente abriu bastante baú, tá? O que é que eu pensei? Vou... Deixa eu ver se eu contabilizei aqui também. Contabilizei, tá vendo? Vou primeiro zerar todas as trolitas desse set. E a gente vê o que é que a gente faz depois, tá? Então, mais um level aqui no Cranetuturador. Tranquilo. Um level também no capacete, né? Já tá começando a pedir bem caro. Então, ó. Subiu pra mil e pouco. Ainda dá pra pagar isso aí, tá? O peitoral. A mesma coisa. Mil setecentos e tanto. Mas aqui eu acho que eu paro no 10. Já subiu bastante. Já subi no dois pontos ou alguma coisa de cave. Tá bem interessante mesmo. Mas eu acho que eu paro por aqui, tá? Pelo menos no peitoral. Não sei. Você bota o 12 nele, talvez, tá? Não sei. Não tá absurdamente caro, mas tá caro, né? A perna aqui a gente subiu mais um pouco também. Não sobe muita porcentagem no total, mas sobe um tiquinho, tiquinho. Tá dando uma boa porcentagem quando você vai ver na contabilidade geral. Aqui a gente abriu bastante, ó. Tem, mano, tem... Mano, estrolita de bom apetite pra caramba, tá? A gente vai colocar três aqui nesse. O outro também tá três, se eu não me engano. E no set de inf, ó. Aqui tem um, né? Então eu vou colocar também mais aqui no level, né? No level três. Subi aqui pro três. E aí a gente olha direitinho lá o outro pra ver como é que tá, tá? Tá tudo no level três agora as taças. E deixa eu ver de cá. Quanto é que vai pedir? É mil e vinte e oito. Daqui a pouco a gente abre alguns baúzinhos, mas eu acho que na parte de taça a gente para. Porque tá ficando caro. Aqui no Mega Larva, né? A gente sobe também mais um level, botando no level cinco. E subimos uma quantidade boa até de HP já, né? Um HPzinho... No geral vai subir bastante HP. Na luva, bota também, ó. Talvez a gente coloque level dez ou level doze, tá? Talvez a gente coloque level doze ali. Oitocentos e quarenta a gente vai abrir alguns baúzinhos, sim, de luva pra ver o que é que faz, tá? Tá começando a ficar bem interessante. Talvez a maioria no level dez vai ser bem legal, tá? Talvez. Aqui a gente abriu alguns. Não, a gente não abriu nenhum ainda. Aqui, deixa eu ver... A mesma coisa, tá? O peitoral continuando do mesmo jeito. O peitoral e o chicote. As taças a gente chupou. Na questão ali de cave, deixa eu ver se a gente fez aqui. Fizemos também, tá? Então já vamos subir também a luva por treze, né? E vai pedir novecentos e pouco. Um pouquinho caro, tá? Pra uma luva. Sobe o HP, é legal, mas um pouquinho caro, tá? Um pouquinho caro, salgado, salgado, salgado. Talvez a gente prefira subir mesmo o capacete ali. Mas, pô, se tá pedindo mil e tanto, uns cinco, vai ser absurdamente caro pro restante, tá? É, tem que pensar direitinho o que é que eu vou fazer. Mas primeiro a gente vai subir a luva, galera. Primeiro realmente a gente vai subir a luva. Vou tentar colocar lá no doze, né? Vou tentar, tá? Então a gente vai abrir mais alguns pacotinhos lá até chegar na boa quantidade. Eu volto aqui e mostro pra vocês de novo. Mais trabalho de corno, tá vendo? Então, galera, eu vou falar pra vocês. Além do dinheiro gasto, além do tempo, né? E do trabalho. Tô precisando do gostei, meu querido. Clica no gostei aí embaixo porque, caramba, isso aqui vai dar muito trabalho. E lembrando também, galera, a gente tem um botãozinho aí embaixo chamado membros, tá? E nesse botãozinho membros a gente tá soltando vídeos um pouco antecipado. A gente já posta alguns vídeos de forma antecipada, né? Na maioria das vezes o canal tem ali um ou dois dias antecipados. E aí, quem é membro pode assistir de forma antecipada também, tá? É só clicar que já fica disponível pra membro. E enquanto o público ali assiste, depois de um ou dois dias, depende muito, tá? Depende de quanto conteúdo a gente tenha acumulado ali pra lançar, beleza? Então esse aviso pra vocês mesmos e vamos abrir isso aqui que a gente... Mano do céu. Ai, por que que não pediu pra alguém fazer isso, velho? Vamos lá, já abriu alguns e também esqueci de avisar pra vocês, ó. Se você tiver um item isolado, galera, que consome, né? Um tipo só de achulida. Por exemplo, no Beijo da Neve a gente só usa a luva, tá? A gente só usa a luva. Não compensa você fazer a loucura de subir pro 15. Pelo menos, não se você quiser, mano, economizar algumas coisas. Vou explicar. Se você, por um acaso, nos outros eventos, conseguir, né? Uma certa quantidade de astrolita, no caso, você não pode escolher as astrolitas, tá? Aquela que vem surtida. Você, se ganhar, por exemplo, da Beijo da Neve, você vai desperdiçar astrolitas, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, no 15, talvez até consiga colocar no 15, talvez. Mas, mesmo eu colocando no 15, eu vou deixar de ganhar, tipo, astrolita daquela parte ali que eu poderia ter colocado no evento, tá? Digamos que no próximo evento que tiver de astrolita, eu dropo bastante besta da neve. Vai ficar aqui, mano, inutilizável. Então, é interessante a gente, mais free to play, tá? Ou quem não gasta tanta grana, deixar uma quantidade mais razoável de astrolita ali. Tipo, 14, 13, tá? Na parte do set, pra que você não tenha, né? Um desperdício de astrolita nas próximas vezes que aconteceram os eventos. Então, né? Dito isso, mano, se eu tenho, por exemplo, o chicote, né? Do terror, né? É um item que eu só vou consumir ele e o peitoral. Eu posso colocar o chicote no 13, né? E deixar o peitoral pra, mano, se dropar daqui pra frente, a gente vai lá e... E, como é que fala? Se dropar daqui pra frente, a gente vai lá e gasta no peitoral, já que o chicote vai estar no 15, né? Então, a gente pode fazer isso, por exemplo, com o item do espinho roo. Agora, com o item do besta, a gente não pode fazer isso, tá? Definitivamente, a gente não pode fazer isso, porque senão seria um desperdício de astrolita, tá? Acho que falta abrir mais um baúzinho pra gente colocar no 12, exatamente... É isso? É, né? Cara, eu tenho um pouquinho de, né, probleminhas. Então, assim, é realmente mais um baúzinho pra gente colocar no 12. Então, a gente vai abrir aqui, ó. E na parte, pelo menos, de besta, tá suave pra mim. É o que eu queria. Na verdade, eu nem pensava que eu ia colocar no 12 algum dia, tá? E tá aí. Então, a gente conseguiu ali subir bastante HP. Eu sei que, se a gente subir aqui, ó, 1.600, dá até pra subir, tá? Dá até pra subir por 15, de verdade. Acho que talvez dê mesmo, pela quantidade que eu tenho aqui de astrolita, talvez dê. Mas eu vou subir 6% de HP, o que é muito. Porém, né, aquela coisa que eu falei com vocês, talvez não valha tanto a pena, porque eu tenho mais coisas pra evoluir. Então, pode deixar assim, do jeito que tá, por enquanto. Eu vou ver a parte do chicote pra ser o nosso primeiro item, level 15, tá? Então, mano, aqui, eu vou arredondar por 800. E vou ver o restante, quanto é que vai custar. Ó, vou subir pro level 14, né? E o próximo vai ser o 15 mesmo. Então, né, de qualquer forma, o próximo level vai ser o level máximo, né? Vai ser o level máximo, gastando 1.200 astrolitas ou 600 astrolitas normais. Então, iremos com 1.200 astrolitas aqui pra, pelo menos, ter um item, né? No máximo. Pra dizer, olha, tem um item, tá? Mas é só isso mesmo. Porque, mano, se eu fosse gastar isso aqui em outro canto, seria talvez mais interessante, de fato. Mas só, né, mano, é bom, é bom. Pelo menos, olha, estamos ali, um itenzinho. E primeiro, né, esse item foi realmente o nosso primeiro item no level 12. Então, nada mais justo de colocar também ele primeiro no level 15. E é um item que eu uso bastante. Então, faz sentido. E pronto, né? Temos o suficiente aqui pra subir nosso primeiro item pro level 15, galera. Isso aqui é realmente maravilhoso e devo ter subido uma boa quantidade, tá? De verdade, devo ter subido uma boa quantidade de bônus aqui. Então, meu amiguinho, é. É. Nosso primeiro item level 15 foi o Espinho Rouro. Outro item, galera, que a gente poderia subir já, né? E tá bem baratinho mesmo, é a bota do garganta. Então, já vou fazer isso. Justamente porque só faltava 51. Fui lá e abri, já vim aqui. Deixei tudo certo. Agora tá pedindo 480. Já fica um pouco, cara. Então, é melhor deixar do jeito que tá. Na parte de cavalaria, né? Cavalaria. Temos o quê? O capô aqui, a mão ruim. Já tem um... Já gastei tudo. Aqui também a gente já gastou tudo, né? Aqui no... Na perna também a mesma coisa do garganta. No peitoral a gente acabou de colocar no... No... No 10, tá? Talvez a gente tente colocar no 12. Talvez. Ainda tô pensando. Se vale a pena colocar o zangão um pouco mais opado. Ou colocar aquilo ali, né? A gente vai pensar um pouquinho aqui juntos. E deixa eu ver. Arqueiro, galera. A gente nem mexeu, né? Arqueiro a gente nem mexeu. Tinha coisa pra mexer aqui, inclusive. Primeiro, obviamente. Isso aqui vale muito mais a pena fazer o vórmium. Então, a gente vai logo na cabecinha. Tá aqui, né? E deixa eu ver quanto vai pedir. 340. Aqui no... Negócio tá pedindo quanto, cara? Tá pedindo 120. Eu vou começar a colocar um level aqui. Se não pedir muito, cara, a gente coloca mais um. 180 por 13. Na verdade, 13 não. Por 107. A gente vai fazer aquilo ali também logo, tá? Aqui já tá no finalzinho, galera, das nossas astrolitas. Então, a gente precisa fazer a matemática correta. Deixar tudo bonitinho, arredondado, né? Não ficar sobrando astrolita aleatória. Então, a gente já vai colocar também o nosso capacete de arqueiro aqui pro 2. Ah, vai aumentar uma outra coisa? Não vai. E vai utilizar muito? Também não vou, tá? Porém, já vai subir alguma coisinha, o que é bem legal, tá? Então, pelo menos isso ali, a gente já faz a melhoria. O que mais, né? Na linha de arqueiro. Deixa eu ver. Arqueiro tem o que, cara? Aqui não vou utilizar. Aqui também não. Temos, olha, esqueci dele, né? O ceifador, cara. Vamos, obviamente, colocar o ceifador aqui pra evoluir. Já que é o único item dessa gama que a gente pode fazer. Não quero gastar 600 astrolitas aqui, de verdade, né? A não ser que sobra, mas eu não quero gastar. No restante também não estou muito afim de gastar, né? Então, vou deixar do jeito que está. De infantaria, como eu falei com vocês, tem ali, né? O capacete que a gente precisa subir, de verdade. Aqui falta... Deixa eu ver. 400? Não. Falta 300. Cara, 300 e quanto aqui, né? Eita, zorra. 400 vai passar um pouquinho. Então, é 389, se eu não me engano, tá? 389. A gente vai abrir 89. Do... Cadê? Do presa fiada, né? Mas... 300 no total. Cadê ele, rapaz? Mano, alguns bonequinhos são um pouco chatos de enxergar, tá? Você fica olhando, procurando. Você fica na cabeça alguma coisa. Pelo menos na minha cabeça funciona assim. E aí, eu fico meia hora só pra poder encontrar, né? Qual boneco eu quero abrir, velho. Qual móvel eu quero abrir das astrolitas? Jesus do céu. Fiz a conta correta. O pai tá bom de matemática. Então, level 5 também no capacete, tá? Suave, suave, suave. Como a gente acabou de colocar o chicote, né? No 15. Ó, lógico que não tem nada aqui, tá? Inclusive, se eu clicar aqui pra revenir, não aparece mais nada, tá vendo? É isso aí mesmo. E fé. O que mais, meu queridinho? A bota, né? A bota a gente já fez também. Tá tudo bem. Inclusive, tá pedindo mil e tanto, tá? Tá bem caro, bem caro mesmo. Então, deixa quietinho. Beleza que tá bom demais. E aqui, a gente vai começar a colocar só mais um level pra poder ver se sobra, né? Pra gente upar, por exemplo, o nosso... Falta quanto, inclusive? O nosso peitoral ou algo do tipo lá do set mix, tá? Aqui falta, no caso, cento... Perdão, duzentos e três. Duzentos e sete, né? Duzentos e sete. Então, a gente vai abrir o primeiro set, né? Primeiro sete, só pra, né? Não ter erro. Então, primeiro sete. Depois, mais duzentos, tá? Só pra não ter erro de verdade, galera. Então, inclusive, bom apetite. Eu acho que talvez tenha sido o item que eu mais utilizei ali de astrolita, tá? Acho que sim. Acho que sim. Aqui também. Bom apetite. Já foi o cem. Aí, eu coloco no set mix pra poder olhar qual, né? Item ali que eu tô utilizando. E boto ali mais um pouco de astrolita. Já subindo pro level quatro. Subindo ali... Deixa eu ver... Vai subir agora um por cento e um por cento. Vai ser bem legal, tá? A porcentagem sobe bastante. E aqui, meus queridos, eu vou começar a observar o seguinte. Falta uma quantidade razoável de astrolita ali. Porém, cada item meu tá pedindo muito, né? Cada item meu ali dos bons, né? Tá pedindo bastante. Eu vou abrir mil cento e quarenta, né? Só pra poder colocar o capa 6 também, mais um level. Então, eu abri quarenta aqui, né? Do abelha. E depois os outros cento e cem. Não, mil e cem, na verdade. Galera, nesse sono aqui lindo e maravilhoso, eu acabei fazendo sabe o quê? Abrindo alguns também. Deu mundo apetite. Abri duas vezes o de duzentos ali. Meu Deus, tá? Enfim, vamos lá. Já que a gente pegou aquilo ali, a gente vai ter que subir de algum jeito, tá? Aqui subiu de mil cento e quarenta pra mil trezentos e vinte. Ainda assim, fica possível subir isso aqui, tá? Fica possível subir isso aqui. Primeiro, eu vou gastar os duzentão que eu abri errado, né? Aqui, então, eu vou abrir oitenta. Depois, eu abri mais mil. E acho que, é, vai ser o suficiente sim, tá? Então, abri oitenta aqui do bonapetite. Depois, mais mil e por aí vai. Até, né? A gente conseguir... Mano, putz. Não era nem pra ter upado mais uma vez a taça, mas tá tudo bem. Tá, ainda sobrou mil oitocentos e vinte e seis astrolitas, né? Nem sei se vai ser o suficiente pra subir o capacete. Não, vai ser sim. Acho que o peitoral que não, né? Cadê? É o peitoral que não, né? E também, mano, tá no dez. Por enquanto, tá suave. Deixa do jeito que tá. Vamos upar aqui, né? No caso, a taça que tava no level três, vai pro level quatro. Vai subir só um tiquinho só mesmo. Tá tudo bem, né? E o que mais, né? Temos aqui doze... Não, dez, doze. Deixa eu ver. Aqui, eu acho que eu não vou subir justamente pela explicação que eu dei pra vocês. Se eu subir isso aqui agora, mais pra frente nos outros eventos, pode ser que eu pegue uma quantidade boa de astrolita e a gente acabe desperdiçando. Vamos abrir o de cá também pro capacete. Então, né? Eu queria colocar o capacete level sete, mas tudo bem. Aqui também vai ser interessante, de qualquer forma. Tá. Consegui aqui abrir, né? Os mil trezentos e pouco. Mas, novamente, rei mais uma vez, tá? Mais uma vez, a gente colocou um pouquinho de astrolita. Que bom apetite, cara. Parece que tá, assim, naquela praga, sabe? Que não para o bagulho. E mesmo se eu gastar aqui, sobe pouco, ó. Por cento, Jesus do céu. Ai, por que eu faço isso, mano? Eu não sei. Enfim. Quantas astrolitas sobraram? Vamos lá, né? Sobraram quatrocentos e seis. O que a gente pode fazer de forma segura aqui, sem perder, né? Eu posso tentar subir o canto durador, né? Não é isso. Não é forma segura, mas, mano, é o que tem mais chance aqui, pelo menos, no mix, tá? O resto, a gente tá pedindo mil e tanto, tá? Absurdamente caro. Mas, vamos ver, tá? Tentar um pouquinho a sorte, né, galera? De verdade, às vezes, a gente vai pelo certo, mas o certo já foi o suficiente. Então, agora chegou a hora da loucuragem, tá? Eu poderia fazer o spin-roll, peitoral? Poderia, né? Poderia. Inclusive, acho que tinha o suficiente pra subir, né? Do spin-roll. Mas, não. Dessa vez, a gente vai fazer só o erro mesmo. Tá tudo bem. Bezebo Aranha, mais uma vez. Vou abrir as seis últimas. Minha mão chega, tá doendo. Já foram, tipo, quase trinta mil baús, cara. Quase trinta mil baús. Ninguém aguenta mais, cara. Nem eu, nem vocês, provavelmente. Jesus! Vamos lá. Então, a gente vai pela sorte e vamos colocar o máximo de chance possível. No caso aqui, setenta e dois por cento. Se ganhar, nice. Se perder, bem triste, porque vai perder muito. Mas, fazer o quê, né? Vambora, vambora, vambora. Passou. Passou. Ou seja, tamo rico, tá? Tamo rico. Estouramos. A casa tá quebrada, né? Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. A gente brincou bastante, ó. O set ficou assim, no caso. O mix ficou daquele jeito. O de inf ficou bonitaço, né? Com essa astrolita nova aqui, roxa. Ela realmente chama atenção. Ficou bonitaço. O de arco, né? Ficou legalzinho também. Mas, não tá upando muito, porque eu também não tenho interesse. Então, vou focar mais em inf e cave mesmo. Como tá aqui, eu subi uns por três. O peitoral por dez. Tá bem legalzinho, tá? Muito legal. E no mix, obviamente, deu uma melhorada muito boa, tá? Deu uma melhorada bem, bem interessante aqui. Queria colocar a luva no quinze, mas como falei com vocês. Se eu colocar no quinze agora, depois vai sobrar uma astrolita ali. Eu vou acabar desperdiçando a parte de besta das neves. Então, é isso. Galera, praticamente uma hora de vídeo, tá? Praticamente uma hora de vídeo. Obviamente, na edição não vai aparecer, mas, né? Pra mim, foi. Então, Jesus. Clica no gostei. Clica no compartilhar. Se inscreve. Seja membro, se quiser. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.